Olá, recebi agora a tarde da Secretaria de Estado da Saúde um e-mail informando que os exames que foram selecionados para avaliar no final de julho e princípio de agosto, dez desses exames acusaram a variante delta no nosso município. O mês inteiro nós tivemos leitos vagos, o que a princípio não faz com que a gente mude as condutas, a não ser que as pessoas não vacinem, continuem aglomerando e não usando máscara. Então nós já temos praticamente hoje o resultado, que são os resultados demorados, laboratórios especializados, e agora não tem nem meia hora que o Estado nos informou. Não muda a onda, porque isso aí que não é a ocupação hospitalar principal índice, deve continuar amanhã, ou amarelo ou verde, mas é o mais importante, procure a segunda dose da sua vacina, continue usando máscara e não aglomere. Não muda nada por enquanto, porque já tem um mês que agora é que esses resultados chegam devido à dificuldade de execução, são laboratórios especializados. Também cidades da micro região nossa acusaram positividade. Isso é sinal de que esse vírus, não só no Norte Fluminense, como a gente já estava sabendo, já está rodando a nossa cidade. Muito obrigado.